Tá? Através do diário oficial, você tá vendo aí um cronograma de retomada das aulas das escolas públicas privadas da Paraíba. Confere como é que ficou aqui no telão, por exemplo, aqui ó. Primeira fase, 70% do ensino remoto, mais 30% do ensino presencial. Na segunda fase, você vê que aumentou pra 50% do ensino remoto, mais 50% do ensino presencial. Já na terceira fase, 30% do ensino remoto e 70% do ensino presencial. E na quarta fase, eu acredito que a gente vai fechar o ano dessa forma aí, 10% do ensino remoto e 90% do ensino presencial. A fonte, lógico, o diário oficial, isso foi publicado ontem, a gente percebe que durante o ano vai ser todas essas fases colocadas aí, trimestre a trimestre aí, eu acredito. Tudo isso vai se alterando, né, gradativamente, conforme a vacinação vai chegando aqui ao estado, né. Ó, ontem foi realizada a segunda...